Você tem reserva financeira? Se você é empresário, dono de salão de beleza, de barbearia, clínica de estética ou profissional autônomo, cabeleireiro, barbeiro, manicure, esteticista, eu espero que a sua resposta tenha sido sim. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Eu não diria até que é imprevistos, eu diria que são previstos, né? É muito anormal uma pessoa passar 10 anos da sua vida, ou 5 anos da sua vida, sem acontecer nada fora da rotina. Como, por exemplo, quebrar um braço, como, por exemplo, ficar doente, como, por exemplo, perder um ente querido, como, por exemplo, para quem é empresário, perder parte da equipe. É muito difícil nada acontecer nesse período. Eu te falo isso porque eu tenho 20 anos de experiência como empresária, como dona de salão, e eu já vi muita coisa acontecer. Tanto com os meus alunos, no caso, na minha experiência, com donos de outros salões, como dentro da minha equipe, coisas que aconteceram com familiares ou com o próprio profissional. Então, é muito importante ter uma reserva financeira. Dani, qual o valor de reserva financeira que eu tenho que ter para me sentir seguro? Como começar a criar uma reserva financeira? Antes de eu te falar sobre isso, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal aqui do Criadores, se você ainda não se inscreveu, para dar um joinha nesse vídeo. É bem importante para a gente, para que a gente possa continuar motivado a gravar conteúdos e compartilhar conhecimento do mercado da beleza com você. Então, combinado? Qual o valor indicado? No mínimo, três meses de despesas. Então, vamos dividir primeiro despesas do profissional autônomo e despesas do empresário, do salão de beleza. Vamos começar pelo profissional autônomo. Se você é profissional autônomo, quanto que você precisa para passar o mês? Quais são as suas despesas do mês? Vamos pensar que as suas despesas do mês são R$ 2.000. Então, você precisa de R$ 2.000 para viver durante um mês. O indicado é três meses de reserva financeira. Então, R$ 2.000 vezes três meses, você precisa de uma reserva de, no mínimo, R$ 6.000. Agora, vamos lá. Se você tem um salão de beleza, a gente faz o mesmo cálculo. Quanto que você precisa para manter o seu salão aberto? Quais são as despesas do seu salão de beleza mensal? Ah, Dani, a despesa mensal do meu salão de beleza é R$ 20.000. Então, tenha as 20.000 de despesas, faça chuva, faça sol, tenha movimento ou não tenha movimento. Então, você precisa de R$ 20.000 vezes três. Você precisa de um capital de giro, de uma reserva financeira de R$ 60.000, no mínimo, tá? Ah, é importante você pensar, é gravar isso, é no mínimo. Tendo essa reserva, você já vai, primeiro, você vai dormir mais tranquilamente. Você provavelmente vai conseguir administrar a sua profissão ou a sua empresa com mais tranquilidade quando acontecer o imprevisto. Porque o que eu vejo? Vamos pensar aqui, eu tenho um salão de beleza e eu perdi alguém importante da equipe. Se a pessoa saiu para trabalhar em outro lugar ou saiu para montar um salão de beleza. Isso já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo. É comum. Muita gente, ai, Dani, eu treino equipe, treino equipe, as pessoas não param. Gente, não parar, ok, vamos olhar para a gestão de pessoas. Mas é comum as pessoas saírem também, por outro lado, né? E aí, se a pessoa sai e eu não tenho reserva financeira, o que eu acabo fazendo? Um, talvez eu acabe contratando uma pessoa na emergência, sem fazer uma boa contratação. Dois, eu, para buscar, no apavor, eu começo a fazer promoção, baixar preço, baixa preço. E aí, eu não tenho o faturamento da pessoa que saiu. Ainda baixei o preço dos serviços que eu continuo oferecendo. Aí, eu vou ladeira abaixo. Então, se eu tenho reserva financeira, eu consigo pensar mais estrategicamente. Eu preciso ter, eu posso ter mais calma e posso dormir melhor. Se eu sou um profissional da área da beleza e se acontece alguma coisa, sei lá, eu quebrei o braço. Ou quebrei o braço e ainda não vou ter dinheiro para pagar as contas. Olha o tamanho do meu problema. Agora, se eu quebrei o braço e tenho uma reserva financeira, eu vou poder passar por esse momento de forma mais tranquila. É questão de planejamento. Ai, Dani, primeiro, como que eu vou ter reserva financeira? Por onde começar se não sobra dinheiro no final do mês? Aí, a gente tem um pequeno problema. Se você, hoje, gasta mais do que você recebe, vamos rever todas as suas despesas. Seja no seu âmbito pessoal ou seja se isso acontecer dentro da sua empresa. É importante que você reveja e que você corte os custos para que todo mês sobre algo. Ah, Dani, isso não é possível porque não sei o que lá, tem a despesa muito alta. Enquanto você não tiver, enquanto não sobrar algo no mês, como que você vai querer uma reserva financeira? Então, reveja os seus hábitos. Reveja as despesas da sua empresa. Faça mudanças na sua vida, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal, que gere essa reserva financeira. Então, se você, a minha mãe dizia, né? Ó, a gente tem que viver um andar abaixo do que a gente ganha. Se eu ganho dois mil, eu vou viver com mil e quinhentos para sobrar esses quinhentos. É questão de hábito, tá? Se você que está vendo o vídeo consegue gastar menos do que ganha, faz um comentário aqui para animar as pessoas para elas perceberem que sim, é possível gastar menos do que se ganha. Isso é questão de hábito. Criando esse hábito, vai fazendo a sua reserva e só invista, reinvista na sua empresa ou só troca de carro, ou só pensa em fazer uma viagem quando você tiver dinheiro a mais do que esses três meses de reserva financeira. Topo o desafio? Eu te garanto que a reserva financeira vai te trazer paz, algo importante para a gente desenvolver uma carreira como profissional autônomo ou uma empresa bem-sucedida. E aí Obrigado.